Platin, ô Platin, já bugou milha de caro 98 hoje Platin, ah então seu bichão então Platina vai cair comigo então, ó a G18 na testa, Platin, ai minha cabeça tá aí, morreu igual a bosta, ai minha cabeça, ó o papelão, deixa o like bebê, ai saiu igual, saiu bravo Platina, tamo junto é nóis, deixa o like doidão, deixa o like o que meu amigo, já saiu faz tempo, meu amigo, jogo canada bravo, Platina tá bravo, bravo rapaz, cê tá doido, Platina, tão começando aqui mais um vídeo de Free Fire e hoje galera, é hoje nós vamos fazer o teste aí né, ver o Black jogando de AK, só capão né cara, só capão aquele, opa Platina, já tentou puxar aqui, rapaz não, foi, tem, 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 libera dano bem, vai pular no pneu coisa nenhuma Platina, cê vai morrer igual bosta, Platina tentou pular no pneu ali, ficou bugado, acabou morrendo igual bosta, saiu que nem, acho que tentou até quitar e não deu tempo, já saiu, mal morreu já saiu, Platina, que é isso meu amigo, morreu no top 44 rapaz, perdeu muito ponto meu amigo, jogo canada brava, respeito o alfa doidão, então é isso né galera, eu acabei assistindo um vídeo aí do Black N44, do Mito Alíndia, é, veio puxando muito capa né cara, e o capa da AK, por mais que o cara esteja com capa 3, o mínimo do capa dela é 90 né, 89, 90, não é igual a Scar, que tipo, eu já dei capa de Scar galera, literalmente, eu juro pra vocês, não é mentira, eu já dei capa de Scar, de 33 cara, pra vocês terem uma ideia, a P40 dá 55 de capa, e a Scar deu 33 de capa, que que é isso cara, que bosta de arma é essa, então não tem cara, ó, peguei a AWM aqui no meu token, então vou jogar de AW, essa partida de AW e de AK, porque a AK, galera, pra vocês terem uma ideia também, ó, vou jogar também com a 12 de mão né, porque se o cara ruxar né, às vezes, vai tomar aquela dosada na testa né, plateia, tamo junto aí, não é doidão, ó os pingos subindo 240, aí volta pra 84, é o Brasil, é a melhor internet do mundo, respeita rapaz, os caras tão morrendo muito rápido velho, muito rápido mesmo, é, então galera, porque a AK, ela arranca no mínimo 27 né, mesmo que o cara teve um colete brindado, um colete 3 aí, e também falando, ó, o cara tá ali atrás daquela pedra, parece que tá a AWM também, tá roubando kill todo mundo ali, ninguém tá vendo ele, ah, ele já morreu, o cara da pedra já roubou, roubou a kill, se eu não me engano ele matou alguém na, na pedra também, vamos pular no guaguazelo aqui, vamos pegar as árvores como cobre, porque se a, não é tomar tiro aqui né, né, usa a árvore como cobre e joga o gelo na frente, então querendo ou não, a gente acaba economizando um gelo aí né, eu não aconselho pra vocês economizar gelo né galera, mas vocês tem que ser inteligente também né, se vocês podem, tem como economizar, então economiza né, agora se não tiver como, não pode economizar, mete gelo no meio do nada mesmo, tamo junto é nóis doidão, vai lá, tá lutando é isso mesmo doidão, ai minha cabeça, alfa pelão, deixa o like bebê, tamo junto é nóis, roubou a kill, ficou lutando ali igual um bosta, tamo um capa rapaz, respeita, é isso aí ó, falei, tava de AWM também, então galera, a K, ela tá muito top cara, tá muito top mesmo, porque ela gruda na cabeça galera, dá 2, 3 capas seguidos sabe, ela não é igual a SCAR, o M4, apesar que a M4 é até melhor que a SCAR né, porque a M4 dá 2 capas seguidos também, já a SCAR não dá, a SCAR é muito, só se o cara tiver parado mesmo, ou vindo de bocão pra você, ou se eu tiver no morro, pra você dar 2 capas seguidos, porque ela tá muito bugada cara, é literalmente bugada mesmo, tá uma bosta, tá uma bosta aquela arma, pelo menos pra mim eu não uso mais, eu prefiro usar a M4, a M94, do que usar a SCAR, mas a minha preferida agora, tá sendo a AK47 né, porque tá muito apelona, por mais que o cara esteja com capa 3, o capa da AK, é 90 cara, 89, 90, ou se o cara tiver com capa 2, 115, 111, 115, 111, não dá menos que isso, e se o cara tiver sem capacidade, é 203, é 1 capo só, já era né, e ela dá 2, 3 capas seguidos, não é igual a sua transar, igual eu tava falando, opa, tava trocando um tiro aqui, Platina, opa, vai usar o opador, vai lá, só esperar ó, paciência, paciência, vai usar o opador, paciência, paciência ó, parou, ai minha cabeça, é um papelão, apelação total, deixa o like doidão, tamo junto é nóis, é isso aí Platina, deixa o like, rapaz, o Platina humilde, deixou o likezinho aí, tamo junto é nóis Platina, esse Platina aí depois, ele mandou solicitação, ele me xingou, tudo coitado, ficou muito grave, cara, tava em diamante 4, era a minha partida do mestre, porque aí você fez isso, você fez, moço, meu amigo, o João, um cara da brava, não pode fazer isso, Platina, não lutear a parada assim, fica olhando em volta, vê se não tem ninguém, meu amigo, tamo junto doidão, dá uma olhadinha ali, que eu acho que aquele cara vai dopar o carro, vai lutear ali, ou pegar o opador, não sei, eu acho que eu até peguei o opador já, ou não, sei lá, acho que eu peguei não, deixei ali, eu já tava blindado, tá lá ainda, eu já tava blindado já, então galera, essa parte eu tô usando também, o coitado 4, blindado, pra mim mostrar pra vocês, como que não compensa usar o colete 4, por mais que ele esteja blindado, tá lá ainda, beleza, não quero ficar cuidando mesmo, vou meter o ruchadão, provavelmente vai ter gente aqui em Brasília, né cara, Brasília é o centro da guerra aqui, cai muita gente, então galera, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um colete 4, tá bugado, vamos supor, aqui eu tô blindado, vamos ver se tem alguém na casa, lá não tem, eu tô blindado, vamos supor, o cara começa a me dar um tiro aqui de grosa, a grosa ela arranca 37, né, beleza, pro cara que tá, opa, Platina, tem, já tomou aquele 150, meu amigo João, cara da Brava, o Platina já ficou, já tentou puxar aquele capa, não foi, já tá com 27 de vida só, já vai morrer igual a bosta, Platina, corre, rapaz, corre, pula igual a gazela, corre, opa, acelera bem, não tem fogueirinha, então ele tava, ó, o capa Platina, tem, 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 aí minha cabeça, ó, papelão, 245, ele me arrancou 55 de vida, com dois tiros, cara, de P40, pra vocês terem uma ideia, galera, então, eu falo pra vocês, não usa colete 4, por mais que esteja blindado, não usa, vou explicar pra vocês, o porquê que ele tá bugado, e como que ele tá bugado, igual eu tava falando, eu tô blindado, beleza, tem um cara, um inimigo meu, tá de grosa, a grosa ela arranca 37, pra quem não sabe, né, se ela tiver sem colete, então, vamos supor, o cara tá tirando em mim, pra ele tá mostrando, como eu tô blindado, pra ele, vai tá mostrando que eu tô arrancando pra ele, 8, 9, 8, 9, né, pra ele, mas pra mim, que tô tomando os tiros dele, não tá arrancando 8, 9, tá arrancando 37, é o dano máximo da arma, então, ele me der 5, 6 tiros de grosa, ele vai me matar, e pra ele, vai tá arrancando 8, 9, 8, 9, e eu vou tá arrancando, vai tá, vou tá levando 37 de dano, ai, ai, meu amigo, que isso, alfa, vamos melhorar, a mira da WM, o alfa, o alfa é o mito da WM, respeita, o Edizão já passou vergonha, respeita aqui, melhor a lenda, eu sou o novo mito, a lenda da WM, respeita, o Edizão passou longe, cadê o Platinum, parece que já morreu, parece que alguém lá em cima, olha lá, em cima da torre, o cara matou ele, vem aqui esse ladrão, gente, que é o desgraçado, ei, ai, minha cabeça, que cabeça, o que, tem, 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 já libera aquele dano, morreu igual bosta, Platinum, deixa o like doidão, meu amigo, João Cano da Brava, deixa o like doidão, tamo juntando nós, apelação total, o Alpha já vai pulando aqui, igual uma gazela, o drone já tá chegando, já vai liberar aquele dano aqui, liberar, liberar aquele dano, meu Deus do céu, o drone já vai liberar aquela posição, opa, tem, ai, Alpha Pelão, tem, 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 morreu igual bosta, Platinum, Pelão, deixa o like doidão, tamo junto, é nóis, dá aquela luteadinha aqui, opa, opa, tem alguém em cima da torre lá ainda, em cima da torre, em cima da ponte, pelo amor de Deus, fica vermelhinho, vermelhinho, vai, 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 ae, atira, agora atirei errado, pelo amor de Deus, o Alpha Pelão, pelo amor de Deus, aprende a atirar de a W, opa, opa, o cara já pulou, que isso, meu Deus, toma, ai, Alpha Pelão, meu amigo doidão, deixa aquele like, Platinum, ó, pra quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, doidão, deixa aquele like, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, Platinum, para, 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 ai, ai, minha cabeça, ai, meu corpinho, quer dizer, meu Deus, só 150, o Platinum que toma um tiro de a W, acho que ele já olha na hora ali, o capacete dele, deixa eu ver se tá novo, opa, o Zeca Rinha Pelão, tem, já tenta explodir o carro dele, para ele morrer lá na frente, para o HCP, ninguém mandou tentado para apelar o Alpha, vai, sai, ai, meu Deus, olha lá, o cara me deu dois tiros de Scar, fiquei com 130 de vida, se vocês tem uma ideia galera, esse cara arranca, se eu não me engano, 27 né, fiquei com 130 de vida, o cara me deu dois tiros de 27, para ele, mostra que ele tá arrancando 8, 9, 8, 9, porque eu tô blindado, mas para mim que eu tô levando os tiros, olha, para vocês verem, o cara me deu um tiro, 20, olha, nossa senhora, esse jogo tá muito bugado, cara, você começa a levar tiro, você não consegue jogar a Geira, você não consegue correr, você não consegue fazer nada, fica tudo travado, ei, ai, alfapelão, deixa o like bebê, tamo junto, é nóis doidão, vou meter aquele ruchadão já aqui, platina parece que já matou o outro, só tem eu e mais um agora, eu e mais dois né, vou meter aquele gelinho aqui, não sei onde o cara tá, vamos voltar para lá, parece que estão se matando ali, se matou, beleza, vamos para a safe aqui então, vamos tentar segurar aqui eles na safe, só tem mais um agora, eu e mais um, vamos garantir o boiá, vamos jogar logo dois gelinhos aqui, meu amigo, jogando a brava, vamos cafundir a cabeça do platina, vou jogar dois gelinhos, ele não vai saber em qual que eu tô, tô nesse, tô naquele platina, já te vi, tem, 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 meu amigo, só segurar agora, a WM já errou, alfa do céu, vamos melhorar essa mira da WM, alfa pelo amor de Deus, joga a granada, platina vai, tem, ai, alfapelão, meu amigo, deixa o like doidão, tamo junto, é nóis, meu amigo, platina, olha o boiázinho, quem não foi no canal, já se inscreve bebê, deixa aquele like doidão, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e manda se inscrever, valeu, tchau, obrigado, fui!